Com a foto que vai servir de base, insira a foto que vai substituir o rosto. Diminua a opacidade para facilitar a visualização. Posicione de um jeito que fiquem alinhados com os olhos e boca. Feito isso, volte a opacidade para 100%. E com a ferramenta Laço, faça uma seleção da parte do meio do rosto. Agora aperte Ctrl J. Uma nova camada só com a parte selecionada será criada. Use a ferramenta Borracha caso precise acertar os cantos. Segure Ctrl e clique na camada do rosto para habilitar a seleção. Clique em Selecionar, Modificar, Contração. Deixe em 10 pixels. Clique OK. Clique na camada do rosto que será trocado e aperte Delete para apagar. Ctrl D para desfazer a seleção. Deixe as duas camadas selecionadas e vá em Editar, Mesclar camadas automaticamente. Aguarde o Photoshop fazer a mágica. Retoque possíveis falhas. E aí está! Tchau! 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 Tchau!